O acidente aconteceu perto de meio-dia desta quinta-feira, na estrada MA034. Esta mulher e o sobrinho dela seguiam viagem, com destino à zona urbana de Caxias. Eles moram no bairro Volta Redonda. Na altura do povoado Terra Dura, uma vaca atravessou a estrada inesperadamente. O choque foi inevitável. A mulher e o rapaz caíram da moto. A frente do veículo indica a força da batida. Caído e sem poder se levantar, o rapaz se queixava de muitas dores e mal conseguia se mover. A mulher teve apenas ferimentos superficiais. O SAMU foi acionado e rapidamente socorreu as vítimas. Nervosa, a tia do rapaz não quis gravar entrevista, mas se mostrou indignada com a presença de animais na estrada. Este homem também reclama da presença de animais na pista. O animal sai de um mato e aí a família está toda dentro de um carro, num transporte, numa moto, enfim. Acontece uma fatalidade de quem será a culpa. O proprietário dos animais não apareceu para prestar socorro às vítimas do acidente. E aí Obrigado.